Força, estratégia e determinação. Essas foram as características de cada jogador que disputou na tarde do último domingo a grande final do torneio hookball. O time dos blindados enfrentou o Araruama Humming Head. O tempo estava nublado, mas a torcida marcou presença na Praia Grande e antes do início da partida, os times acertavam os últimos detalhes técnicos. Além da tática montada para o jogo, foi preciso ter fôlego porque a disputa foi na areia, exigindo dos rapazes um preparo físico especial. A partida começou por volta das duas e meia da tarde e pôde ser considerada o jogo das defesas, que terminou com a vitória dos blindados sobre os Humming Head por 8 a 3, com um safety de Aron Cardoso e um touchdown de Vinícius Índio, que também ganhou o título de melhor ataque. Evaldo Muniz, o parkour, recebeu o título de melhor defensor. Evaldo Muniz Parabéns ao Juan, ao Davi, ao Matheus, ao Juliano. Acho que não vai dar para falar o nome de todo mundo. Brincadeira, pessoal. Parabéns a todos os blindados, o primeiro time de futebol americano de Real do Cabo e agora campeão do torneio, hookball. Corrida, vuelta, corrida, corrida. Pega ele, parkour. Pega ele, parkour. Pele não, parkour. Carre bem, parkour.